Bom, de volta aqui ao nosso programa, antes da gente concluir o nosso papo sobre a Cuntilac, esse fantasma da grávida, a Márcia Fernandes acertou a previsão da Alemanha ganhar a Copa do Mundo, isso muito antes da Copa, claro, senão não vale, senão não é previsão, né Márcia? Foi em novembro de 2013, e eu estava numa feira mística, e numa palestra, me perguntaram, e eu disse, a Alemanha vai ganhar, daí tinha, o pessoal da Alemanha ficou sabendo, vieram gravar comigo, e aí eu disse, mas vai ganhar da Argentina, Eu falei isso, olha só, e algumas emissoras gravaram, e o Estadão também, o VT acho que é da Gazeta, no site do Márcia Fernandes, tem o da própria TV Alemanha, a TV Alemanha me mandou, depois eu pedi, e precisa dizer que engraçado eu falando em alemão, porque eu falando, e os jogadores passando, e eles dublando, é muito legal, mandaram agora, depois que eles ganharam mesmo, a previsão, vamos ver, essa previsão, ela repetiu também, em um dos programas, acho que era uma revista feminina, da TV Gazeta, vamos lá. Importantes, esotéricos e sensitivos, estão fazendo previsões sobre o evento mais importante do futebol, a Copa do Mundo, que vai acontecer em 2014, aqui no Brasil. A sensitiva Márcia Fernandes, já fez suas previsões. Quem é que vai ganhar, Márcia? Bom, está com 100%, mas vamos dizer, 99,9% da Alemanha ganhar esse título. Alemanha? Alemanha, e a Itália vai dar trabalho também, mas a Alemanha ganha. E o Brasil, como fica? Infelizmente, o Brasil só vai participar. Márcia, eu estou muito triste, eu não sei se eu quero acreditar. É bom que você não acredite, é bom que isso não aconteça, mas é a nossa previsão. Tá aí, parabéns, né? O Brasil só vai participar e foi isso que aconteceu, né, Lordello? Tristeza, né? Mas estava para a Alemanha mesmo. E aí, o reconhecimento... E aí, estava para a Alemanha. Certo, olha, parabéns realmente, viu? Olha, antes da gente falar da Contilac, Jorge Lordello, seus contatos. Ah, Sônia, eu queria deixar meu Twitter, que é o arroba Jorge Lordello, o Facebook Jorge Lordello Oficial, e convidar toda sexta-feira, às 23 horas, para o programa Operação de Risco aqui na Rede TV, e que a gente tenha feito com tanto carinho, procurando matérias, assim, cada vez mais instigantes, para as pessoas vibrarem e conhecerem mais a fundo o trabalho da polícia. Tá certo, parabéns também por esse trabalho, viu, Lordello? Tá certo, parabéns também por isso.